Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, mas tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, só avisando vocês que ontem à noite, como foi o último dia do mês, foi liberado então um dos novos itens do clube. O clube de junho já foi liberado, se você é assinante recorrente, dá uma olhada na sua conta para ver se os itens já chegaram. E é um clube que vale bastante a pena porque é o de virada de temporada, tá? Como eu já falei, né? Se você assinar esse clube, semana que vem, né? Quando chegar a nova temporada, você já vai estar recebendo o passe de batalha na sua conta. Então mesmo que você não gostou, assim, dos itens, vale a pena você reconsiderar, tá ligado? Porque de fato tem vários bônus aí, além do próximo passe, né? Tem direito aos V-Bucks também, como de costume. E ao Rocket Pass, né? Caso você jogue em Rocket League. Então, né? Só tá aí o aviso do clube que já chegou. Outra coisa que eu quero compartilhar aqui, manos, é que a Epic Games foi hackeada. Exatamente. Nenhuma empresa gigantesca escapa desses malditos hackers. O Twitter oficial do Fortnite competitivo foi hackeado hoje à tarde, manos. Eles postaram simplesmente do nada, né? Uma parada falando sobre criptomoeda, certo? Tipo, colocando um link, né? Pra galera ir comprar e tudo mais, né? Obviamente que tá ali tapado porque não é pra ficar divulgando esse tipo de coisa. Eu espero, né? Que ninguém tenha clicado porque, tipo, eles foram burros, tá ligado? Esses hackers. Eu nem sei se é bot que faz isso ou o quê, mas, tipo, publicar esse tipo de coisa no Twitter do Fortnite competitivo. Ninguém é tolo de cair num bait desse, né? Todo mundo quando viu já se ligou que a conta tinha sido hackeada. Tanto é que em dois minutos, como dá pra ver ali embaixo, 111 retuitada. Tipo, a galera viu, né? Logo de cara que foi hackeada. E achou engraçado, né? E de fato, tipo, logo depois a conta já foi recuperada, tá? Ficou pouquíssimo tempo ali, digamos que, nas mãos dos hackers. E, enfim, né? Isso só mostra que todo mundo, né? Pode ter só conta hackeada um dia. A gente já viu vários youtubers grandes aí com canais gigantescos que foram hackeados. Eu aposto que você conhece algum amigo também, algum conhecido, que já teve a conta do Instagram hackeada também. E é sempre esses caras que, tipo, hackeiam e colocam ali coisas de criptomoedas, tipo de conteúdo estranho, tá ligado? Já tiveram lives também de criptomoedas, esses canais hackeados. Eu não sei por que exatamente isso, né? Como eu falei, talvez seja a espécie do bot dos caras. Enfim, não sei, né? Eu até tô me comprometendo falando esse tipo de assunto. Talvez eu seja a próxima vítima já dos caras, né? Mas, enfim, né? Tá aí só compartilhando com vocês, né? Que a conta, ela acabou sendo hackeada, mas logo depois, né? Tá tudo certo e já foi recuperada. E olhem só, rapaziada. Outro assunto que eu quero comentar é sobre uma picareta gratuita que você pode estar adquirindo acessando uma nova plataforma de streaming de jogos. Olhem só o que Anzites comentou aqui. A picareta Velocireta está sinalizada para ser uma recompensa gratuita por jogar na Amazon Luna, uma nova plataforma de streaming de jogos, né? Compatível com o Fortnite. Atualmente, o Luna está disponível apenas nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá, ok? Então, tipo assim, eu não sei se essa recompensa já foi liberada. Eu não vi muita gente falando sobre isso, mas ela tá sinalizada para ser uma recompensa, né? Caso você acessar no Luna. Se é uma recompensa que você já pode estar pegando e você mora em algum desses países que eu citei ali, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá, que eu sei que muita gente que me assiste é de fora, tipo, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem bastante BR, né? Você pode estar tentando acessar para ver se você consegue essa picareta na conta. Nós aqui do Brasil, né? O Amazon Luna aparentemente ainda não chegou oficialmente por aqui, mas eu não sei se você colocar um tipo de VPN, alguma coisa assim, funciona. Não recomendo testar, né? Só falando que eu não sei se realmente vai funcionar de qualquer jeito. E outra coisa importante, né? Antes que você pergunte como que funciona a Amazon Luna e tudo mais, é muito parecido com o GeForce Now, tá ligado? Afinal, é um streaming de jogos também, né? Uma plataforma assim como a GeForce Now, então são bem parecidos, tá? Mas enfim, né? Só alertando essa nova recompensa por conta desse novo tipo de parceria, né? Vou dizer assim, do Fortnite nessa nova plataforma. E, manos, vocês estão ligados que a Epic Games vai investir bastante no Criativo 2.0, né? Já foi dito por eles que esse é o futuro do jogo, né? Vão concentrar muitas coisas nisso aí. E o que acontece? Foi liberado um novo tipo de pagamento, né? Já faz algumas semanas com relação aos criadores que fazem mapas, né? Quanto mais tempo a galera joga nos mapas, aí os criadores ganham a monetização neles, vou dizer assim. Mas olhem só que interessante. Foi divulgado, então, aí aparentemente essa distribuição, o limite de pagamento para os melhores criadores de mapas, né? Que terão os mapas mais jogados ao longo do período de um ano. E olhem só que coisa interessante, manos. É um pagamento bem considerável. 2.167 criadores vão receber, né? 100 dólares, né? Um pouco mais de 100 dólares aí por ano. 1.216, mais de 1.000 dólares. 578 criadores, mais de 10.000 dólares. 220, mais de 100.000 dólares. 106, mais de 300.000. 43, aqui já fica loucura. 43 criadores, né? O top 50, já basicamente, do mundo, vai conseguir 1.000.000 de dólares para mais no período de um ano, né? 13 criadores, 3.000.000 para mais. E 5 criadores, né? O top 5 aí de um ano, vão receber aproximadamente mais de 10.000.000 de dólares. Rapaziada, olhem só que coisa de louco. Eu tenho certeza que isso aqui é para motivar a galera a ficar criando mapa, tá ligado? Eu não sei de onde é que Game tira tanto dinheiro. Mentira, eu sei, né? Porque a empresa vale muito, muito mais do que isso. Só que, tipo, eu já imaginava que eles iam fazer, né? Pagamentos pesados aí para a galera criando mapa. Só que isso aqui é mais do que eu imaginava. Eu acho que mais do que a galera que cria mapas também estava imaginando, tá ligado? Um investimento bem pesado mesmo. Eu acho que é porque, né? Tá tentando transformar Fortnite aí, digamos que num jogo também feito pela comunidade, né? De certa forma, né? Os mapas criados pela galera e tudo. Então tá aí, né? Caso você, tipo, tava se perguntando se valeria ou não a pena criar mapas para o jogo, a resposta é que sim, né? Vale muito a pena. Questão monetária, pelo menos, né? O pagamento é bem considerável, bem alto. Então, se você já estava pensando em fazer mapas, você gosta ali e tudo mais, né? Tem dedicação, né? Boa sorte caso você for seguir aí essa jornada. Lógico, né? Que também não vai ser fácil, assim, né? Você receber um pagamento muito alto porque é bem seletivo, né? A galera que ganha ali mais de 100 mil dólares, por exemplo, já é mais ou menos uns 350 no ano, né? Então, obviamente, não é muita gente. Mas, né? Se você for seguir aí, como eu falei, esse caminho de criação de mapas no jogo, boa sorte, né? Com certeza, porque Games tá dando um belo incentivo aí pra galera. E pra finalizar, mano, eu quero falar a respeito das barras de ouro, né? Eu tinha falado pra vocês que agora, esses últimos dias, tudo que é pagamento ali com barras de ouro e tá pela metade do preço, né? Então, vocês tão vendo na tela alguns preços aí de armas exóticas, né? Por exemplo, o Chug Cannon caiu de 600 barras de ouro pra 300, né? Tipo, obviamente, pela metade, mas só, né? Enfatizando que sim, a arma tá muito barata, assim como outras raras exóticas também. Questão também aí da bancada de aprimoramento, né? Pra você aprimorar uma arma comum pra incomum tá 50. E a melhor raridade, é porque o pré-lendário tá 250. A gente sabe que essa bancada de aprimoramento, tipo, é uma máquina de rasgar a base de ouro, tá ligado? Mas agora tá valendo muito a pena você usar. Então, né? Só aviso mais uma vez, caso você tenha muitas barras, não deixe de gastar, porque na próxima temporada elas vão zerar de qualquer maneira. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. O Epic Games hoje é tarde, né? Foi hackeado aí o Twitter, né? O cara já mandou. Ainda que não foi aqueles hacker troll, tá ligado? Que hackeia e começa a mandar mensagem zoeira, né? Foi mais aquele tipo de hacker, assim, russo, né? Sei lá das qual é que é, né? Que os caras compartilham essas coisas de Bitcoin, né? Mas enfim, né? Não deixou de ser engraçado aí de qualquer maneira. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!